Música 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 14 por 30 Estrutura dela é bruta Olha que estrutura bruta Estou arrastando Com o outro aí 800 Estrutura dela é bem Brutona O trator está sofrendo Para arrastar, estou trabalhando em quarto Pode ver que ele está arranhando Bem Não estou arrastando com a roda erguida Está um pouco calçada Mas ainda ele está Está meio folgado A roda no chão Não está Muito calçada Tratorzinho Vamos ver umas passadas aqui já Está indo bem Está indo bem o trator Pelo tamanho da grada Ele está arrastando bem Vou tocar um pouco para vocês Verem como que Como que ele está indo Estou trabalhando em quarta 1900 Vou tocar ele para vocês Como que ele está Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí